Nos próximos capítulos da novela Flor do Caribe, Alberto irá flagrar Samuel procurando algo no quarto de Dionísio. Qual será a reação de Alberto e a desculpa de Samuel? Quer saber o que vai acontecer? Então fique comigo até o final deste vídeo que eu te conto tudo. Mas antes, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Participe conosco e responda. O que será que Dionísio esconde tanto e tem medo que isso venha à tona? Nos conte nos comentários que darei um coraçãozinho para você. Aproveita e nos diga de qual cidade você assiste os nossos vídeos. Guiomar, mãe de Alberto, tem Dionísio na palma de sua mão. Ela sabe de segredos bombásticos e cabelodérrimos do avô de Alberto e usa isso para chantageá-lo. Para fazer pirraça da cara do idoso, ela decide convidar os seus pais de Esté para participarem de um delicioso jantar na mansão. Ela exige que o ex-presidente do grupo Albuquerque faça a sala para os pais da Nora e os trate muito bem, porque senão ela contará os segredos do idoso. Samuel, que perdeu seus pais na guerra, se junta com Quirino. Eles pretendem encontrar uma maneira de descobrir se Dionísio teve alguma participação no holocausto, comandado por Hitler, que matou mais de 6 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Os pais de Esté chegam na mansão e são recebidos muito bem por Dionísio, que friamente dá boas-vindas ao casal. Samuel vê vários objetos que lembram a Segunda Guerra Mundial na casa de Dionísio e fica curioso em descobrir algo que possa provar que o idoso participou da matança. Ele elogia a comida de Doralice. Dionísio é frio e falso o tempo todo com os pais de Esté. Samuel e Samuca saem da mesa e vão para o quarto do garoto. A criança mostra para o avô a sua marionete que ganhou de candinho. Depois, Samuel aproveita a oportunidade para encontrar algo na mansão e fala para Samuca que vai ao banheiro. O pai de Esté caminha pelas dependências da casa. Ele entra no quarto de Dionísio e procura algo por lá. De repente, Alberto chega e grita o nome do sogro e o flagra no quarto do avô e o questiona. O que o senhor está procurando aqui no quarto do meu avô? Colocando assim o sogro em uma sinuca de bico. Eu? Procurando? Nada! Que ideia! Eu estava no quarto do Samuca e fui no banheiro e na volta me perdi. Olha, mas que pateta! Também tem tanto quarto nessa casa. Sabe, Alberto, eu tenho impressão que eu fiquei um pouco zonzo com aquela conversa na mesa sobre a guerra e acabei perdendo o rumo. O genro, acreditando na conversa, dirá... Ô, meu sogro, eu queria muito que esse jantar aqui em casa fosse um momento de confraternização alegre para as nossas famílias. Não queria que ele trouxesse essas lembranças tristes. Eu sinto muito. Samuel, então, fala. Não, 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 nada. Já passou, já passou. Eu só queria lhe pedir um favor. Não comenta com ninguém, nem com a Esther, esse vexame de eu entrar no quarto errado, viu? Alberto comenta. Imagina que vexame, seu Samuel. O idoso continua. Não, não, não. Eu ficaria muito envergonhado. E ela ia ficar preocupada à toa. Não comenta com ela, por favor, Alberto. Então, o presidente do grupo Albuquerque dirá... Claro que não. Vamos lá? Samuel aponta para uma direção e pergunta... É por ali? Alberto diz... Sim. Os dois, então, deixam o quarto de Dionísio. Ufa! Essa foi por pouco. Se fosse o Dionísio, será que ele ia acreditar na desculpa de Samuel? Sim ou não? Deixe seu comentário que darei o coraçãozinho para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Quer ficar por dentro de mais uma bomba da sua novela favorita? Então assista a um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Fui!